Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Overwatch 2 aqui no nosso ninho. Na verdade é o primeiro vídeo real de Overwatch 2 com o Overwatch 2 em mãos. Nós vamos testar algumas coisas e eu vou trazer uma série de conteúdos pra vocês aqui mostrando as diferenças, as mudanças do 1 para o 2. E a gente vai começar obviamente pelos heróis. O primeiro herói que nós vamos conhecer ou rever na verdade é o Doomfist. O Doomfist agora ele é da Holy Tank e não mais DPS. Como eu falei anteriormente em algumas notícias aqui no canal. Mas agora a gente vai ver real qual foram essas diferenças e o impacto delas dentro do game. Beleza? E aí você vê se você for o Doomfist, você chora ou fica feliz. Mas eu já te adianto de antemão que o personagem não tá nada fraco, tá? Eu vou te falar a real, ele tá bem interessante. Então vamos lá, deixa o seu like, se inscreva nesse humilde canal. E sim, bora aqui testar o Doomfist. Tô na área de treino do Overwatch 2. Tô meio lagadinho, então pode ser que alguma passe a sensação de atraso quando eu estiver usando a habilidade. Como por exemplo o soco foguete dele aqui, ó. Ele dá uma, tá vendo? Dá uma agarradinha na hora de ir, mas é por causa do lag. Então só pra você ficar por dentro aí, não vai, tá estranho. Vai ficar estranho às vezes. Mas é por causa do lag que tá quase 200ms ali em cima. Beleza? Então vamos lá, vamos começar pela sua vida. Anteriormente o Doomfist tinha 250 de vida, agora ele tem só 450, é isso. Só 450. E também foi removida a habilidade uppercut, né? Aquela habilidade, se eu não me engano, era gancho ascendente, era alguma coisa assim. E aí não tem mais como você fazer aquele gancho. Porém, todavia entretanto, temos uma mudança na habilidade abalo sísmico dele, que eu já falo mais pra frente pra vocês. Que compensa a falta do gancho ascendente. É realmente pra não ter mais aqueles combos absurdos do Doomfist que impedia o adversário de fazer qualquer outra coisa. Beleza? Canhão de mão. O dano foi reduzido de 6 pra 5. Então cada projétilzinho desse aqui, ó, dá 5 de dano. Anteriormente ele dava 6, agora dá 5. É uma redução bem singela, eu vou te falar, podia até ser 4, eu acho. Porque se você parar pra ver aqui, eles aumentaram a regeneração da munição. Então, tipo, vamos dizer assim, anteriormente era 0,64, agora é 0,4. Então tá muito mais rápido, olha isso, ó. Já estamos com todas as munições novamente, ó. Então, tipo, você praticamente não para de atirar, sabe? Então, eu acho que poderiam ter reduzido um pouquinho mais o dano do Doomfist, cara. Porque ele é um tanque, né? E aí se você for ver aqui, ó, o disparo, além de rápido, porque é um disparo rápido, sempre foi um disparo rápido. Olha só. Então, tipo, você leva uma Tracer, um Zenyatta, esses bonecos assim, uma Widow bem posicionada, com 2 pitocos. Tá vendo? 2 pitoquinhos na cara já tá pra gente morto. Você dá um soquinho ali. Então, tipo, não sei, cara. Eu acho que foi meio vacilo da Blizzard aí, talvez, nessa quantidade de dano num tanque. Lembrando que ele é um tanque, mas provavelmente ele vai ser um tanque mais na pegada DPS, né? Não, diferente do Rain, por exemplo, que é um tanque mais tanque, tanquezão, como ele sempre foi. Outra coisa, soco foguete. Eu não sei se vocês repararam. Não tem mais hit kill, cara. Não tem mais hit kill, cara. Foi reduzido de 50 a 100 para 15 a 30, o dano do impacto. Então, quando você batia assim, ó, dava até 100 de dano e o dano só do impacto. Só do impacto. A gente tá falando só do impacto. E também o dano do impacto em paredes foi reduzido de 50 a 150 para 20 e 40. Anteriormente, você chegava a dar 250 de dano. Hit kill em praticamente todos os personagens suporte e DPS. Alguns tanques você dava um dano bom, mas não chegava a causar problema. E agora, vi, o máximo de dano que você pode dar é 70. Olha que delícia, o máximo de dano. Então, se você só acertar o cara e não bater na parede, aqui, ó, 40 de dano. Agora, se você bater com ele na parede, você dá 70 de dano, né? Então, é um dano considerável, é um dano bem interessante, mas não é mais um dano letal. O que é uma maravilha, porque eu odiava o hit kill. Quem tá feliz, por favor, uma salva de palmas pro cara que tirou o hit kill do Doomfist. Porque era a habilidade mais escrota desse jogo e eu odiava ela com todas as minhas forças. Muito, muito obrigado. Entretanto, pra compensar o hit kill, eles reduziram o tempo de recarga de 1,4 pra 1 segundo. Eu não sei se você reparou, mas eu usei o soco várias vezes. Não, não foi uma modificação que eu fiz. É do próprio jogo. Então, você pode bater ali, virar, e aí você espera mais um pouquinho e usa de novo. E vai embora, e vai embora. E é soco, e é tiro, é porrada. Então, tipo, é... tá louco o negócio. Tá bem louco o negócio. Acertar o alvo agora também fará uma checagem de área em cone maior secundária a fim de acertar os alvos adicionais para empurrá-los também. Então, se tiver uma galera aglomerada, lembrando pra não aglomerar aí, ele vai empurrar geral junto. Ele pega meio que num cone. Eu acho que não tem ninguém coladinho aqui pra gente fazer isso. É, tem que tá coladinho. Deixa eu tentar colar um no outro ali. E aí a gente faz isso. Ah, ele empurrou. Eu acabei... eu queria mostrar isso pra vocês. Né, vocês viram ali, ó. Alinhado, ele joga geralzinha junta. Né, ele pega... Deixa eu tentar pegar aqui, ó. Então, ele tem uma área de cone agora. Não é uma checagem muito grande, mas ele tem uma área. Pelo menos é o que tá escrito aqui, ó. Acertar um alvo agora fará uma checagem de uma área em cone maior secundária a fim de acertar alvos adicionais. Então, se tiver um cara atrás desse cara, vai pegar. Tá vendo, ó, o daninho. Deu um... no cara aqui de trás. Então, se tiver uma galera alinhada, é um murro cadenciado. Mais ou menos isso. Mas o dano é reduzido, tá? Não vai contar como se fosse o dano máximo. Agora, vamos falar do abalo sísmico. Que é uma habilidade que antes, se eu não me engano, era considerada a segunda habilidade dele. Agora é como se fosse a primária, né? É a que você mais vai usar. É a do shift. Então, ela é agora uma habilidade de reposicionamento. E também é uma habilidade pra... Meio que... É como se fosse aquela do Winston, sabe? Pra dar uma puxada nos caras. Ou uma empurrada, no caso. E dar uma lentidão, digamos assim. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou tentar usar pra vocês verem. A primeira coisa é a movimentação dela, que tá bem diferente. Antes, ela dava um pulo, né? Você dava o uppercut. E aí, você dava um pulo pra frente com ela. Agora, você mira. E ele joga o boneco numa distância razoável. Você consegue fazer... Agora, vamos esperar aqui o tempo de recarga. E vamos lá pra cima de novo, ó. Tá vendo? Não é um pulão, 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 pulão. Mas é um senhor pulo. Não dá pra pular em arco muito alto. Mas você consegue pular pra cima. Então, se eu tentar pular em arco ali, ó. Ó, tá vendo? Ele não vai, porque eu tô mirado reto. Agora, se eu mirar um pouco pra cima, ele já dá aquela arremessada pra cima, ó. Só que, veja bem. Não é aquele pulo do Winston que é um arco longo, lento, que vai embora. Ele é um pouco mais curto e mais rápido, ó. Vamos tentar aqui de novo? Eu vou tentar pular ali em cima, olhando um pouco pra Kina, ó. Tá vendo? Ele não dá aquela subida já. Ele vai fazendo um arco mais fechado em relação a onde você tá mirando. Então, se você tentar colocar muito pra cima, pra subir ali numa distância igual a essa aqui, ó. Você não vai conseguir. Ó. Você tem que, talvez, se aproximar mais. Mas ainda é possível. Sacou? Você só não tem a facilidade que você tem com o Winston de fazer aquela movimentação toda. Você vai ter que se aproximar, jogar pra cima, tá vendo? Mas é possível. Claro que é uma mecânica um pouco diferente. Ela é... Lembra do Winston, mas é uma dinâmica um pouco diferente. E junto desse salto que tá modificado, ao aterrissar ele vai causar 50 de dano em quem tiver ali em volta. E também vai reduzir em 30% a velocidade do adversário. Então, vamos lá. E aí, ó. Quando você pular... Eu vou pular curtinho aqui só pra gente ver, ó. Você vai dar 50 de dano e o cara dá aquela reduzida de movimento, ok? Dois detalhes adicionais aqui a respeito dessa habilidade. A primeira é que ela pode ser acionada no ar. Então, se você estiver em queda, estiver caindo no precipício da vida, você pode ativar ela para sair dessa situação. Sei lá, vamos dizer que aqui é um precipício. Você tá caindo, você pode usar ela e você sai daquela situação, tá? Outra coisa é que você pode cancelar a ativação dela. Ou seja, você ativa e aí antes de você bater no chão e dar o abalo, você pode cancelar pra não executar o abalo. Vamos fazer ela aqui, ó. Eu vou tentar fazer ela aqui no chão, ó. Vai pular e aí antes de cair, ó. Eu cancelei, tá vendo? Não fez o barulho. Não fez aquele abalo no chão. Vamos mais uma vez. Eu tive a sorte de cair em cima da plataforma de propósito. Ó, cancelei. E ele não fez o impacto. Então, outro detalhe sobre o abalo é que ele continua executando aquele cone na frente dele. Anteriormente você empurrava, né? Como eu falei agora há pouco. Agora você só vai dar o dano e a redução de velocidade mesmo. Então, ó, vou pular lá nos caras. Vou pular aqui de costas pra ele e você vai ver que não vai dar o dano. Vamos lá. Tá vendo? Ó, a onda de choque foi pra lá e a galerinha aqui atrás tá sem nenhum dano. Então ele só manda realmente para a frente, ó. Ele envia uma onda de choque que deixa slow e dá 50 de dano. Agora vamos falar do E dele, cara. Que é a habilidade, né? É o bloqueio energético. Que seria a habilidade de tanque dele. Ele vai assumir uma postura de bloqueio que vai reduzir em até 90% o dano que vem frontal. Se você pegar o dano de quina ou de costas, você vai receber o dano normalmente. Ok? Então, por exemplo, um tiro da Widow. Lindo na testa se pegar na lateral. De frente ele vai ser anulado. Então ele anula 90%, cara. É muita coisa. E é o dano total que vem da frente, tá? Não é como se tivesse um cap, né? E esse dano absorvido que você faz com o seu bloqueio energético, ele vai potencializar o seu soco foguete. Esse soquinho aqui, ó. Ele vai ficar potencializado quanto mais dano você absorver. Então bloquear pelo menos 100 de dano, você já vai conseguir potencializar a sua luva. Então como vocês puderam ver aí, o soco foguete fica potencializado. E isso vai acarretar nas seguintes coisas. Primeiro ele vai aumentar em 50% o dano. E ele também fica 50% mais rápido e mais longe. Então ele vai mais rápido e mais longe. Né? Não vai, tipo, empurrar o cara pra mais rápido e pra mais longe. Você fica mais rápido e empurra o cara pra mais longe. Vai mais longe. A explosão da área de efeito que empurra os alvos adicionais é duas vezes maior. Então quando você bate no alvo e ele bate num segundo, esse impacto secundário vai ser um pouco maior porque você está potencializado. E os alvos que baterem na parede, como vocês viram aí no final dos testes aí contra os baixos, ele fica de 0.5 até 1.0 segundos atordoado. Então depende do tanto de carga que você pegou. Se você encher a barrinha toda, absorver muito dano com o seu E, você vai conseguir atordoar por até um segundo o adversário quando ele bater na parede. Lembrando, tá? E ele vai receber 50% a mais de dano. Isso quer dizer aí que deva chegar quase a 115 de dano num total contra o seu adversário. Agora vamos falar do Impacto Meteoro, que é a Ultimate do Doomfist. Ela também recebeu algumas modificações. Tá mais rápida, tá mais interessante e tá dando também um pouco menos de dano. Mas ainda assim é bastante dano. Vamos lá. Primeiro que o intervalo de dano foi reduzido de 15 a 200 para de 15 a 100. Então dependendo de como você realizar o impacto aqui, quer ver? Vamos lá. Vou usar o Impacto Meteoro aqui para a gente dar uma olhada no que ele vai causar aqui no Rain. Vamos cair bem em cima dele. E você vê que é uma boa quantidade de dano ainda. Lembrando que se você fizer isso em personagens aí que tem 200 de vida, você vai causar um dano bem absurdo. Vamos lá. Agora eu vou ultar nesses dois aqui, ó. Vou resetar eles. E a gente vai ver... Eles têm a vida mais ou menos de uma Tracer, de um Zen por aí. E a gente vai ver o impacto da ult do Doom agora em cima de personagens assim. Vou botar esse aqui no núcleo e o outro um pouco mais longe. Veja bem, o que está no núcleo foi eliminado porque ele vai dar o dano total. E o que está na borda recebe metade do dano. Como você pode ver, quanto mais longe do núcleo, menos dano você vai dar, ok? Da sua Ultimate a gente teve a remorção da sua Repulsão, que antes você batia e dava aquela empurrada na galera, no impacto. E também agora ele vai reduzir a velocidade dos seus adversários em 50%. Além disso, a queda foi reduzida de 1 para 0,5. Como eu falei, está bem mais rápido. Você habilita a habilidade, você já sapeca o chão. Não dá tempo do cara correr. Só fazendo um disclaimer aqui, uma correção. O núcleo ainda está dando 300. A repercussão do impacto que está menor. Então, o núcleo, o centro do impacto ainda dá 300 de dano. E aí, dali até a borda, ele vai diminuindo até chegar entre 15 e 100, independente de onde você estiver, da distância do centro do impacto. Então, a habilidade, assim, ela teve pequenas modificações, foram bem pontuais, mas ainda é uma Ultimate bem forte, principalmente para você sair com vida de uma situação bosta que você entrou. A mobilidade do Doomfist ainda está absurda. Como você pode ver aqui, a gente consegue se movimentar tranquilamente. Você ainda tem a ult, você tem o soco dele para você se movimentar. Então, ele está extremamente forte ainda, é o Doomfist, mas não tem mais aquele hit kill que todo mundo odiava, que eu acho que é um ganho bem bacana para o jogo. Uma outra coisa que eu reparei, pelo menos aparentemente, é que a Blizzard está focando em não ter mais aquele scound control, de ficar controlando o outro adversário. Por exemplo, como paralisar, atordoar, puxar, empurrar. Esse tipo de coisa está bem mais reduzida e bem mais pontual. O Doomfist está bem bacana do jeito que ele está aqui e agora a gente vai dar uma jogada com ele para ver realmente se está divertido jogar com o Doomzinho no Overwatch 2. Então, meus queridos, não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo tanto quanto eu gostei de gravar, porque o hype está vindo, eu não queria, mas ele está vindo. Não esquece também de comentar aí embaixo o que você achou. Eu vou ficando por aqui, você fica por aí. Fica firme, fica guarde, fui!